Milano, como é que foi esse golpe? Então, o golpe do cigano, a princípio, sem conhecimento de que tenha sido aplicado aqui em Jaçaba, alguma vez. Esse golpe consiste no seguinte. Esse pessoal, a gente chama na gíria do dragão policial, exterminatários, golpistas, que dão contra o brigário, o chamado golpe do artigo 71 do Serenato, eles vêm até a nossa cidade, em Redondezas, as cidades vizinhas, eles se informam a respeito de uma família e obtêm informações muito particulares dessa família. Posteriormente, eles vão até a residência vendendo produtos, coxas, travesseiros, ervas, e através dessa oferta de produtos e mercadorias, eles têm acesso à família. Chegando lá, a história muda. Eles dizem saber que a família passou recentemente por uma dificuldade, por um problema de saúde, inventam que um filho dessa família tem um problema grave, que pode morrer e que, se seguindo as instruções que eles dão a respeito de uma possível cura, através de um trabalho executado pelo cigano, essa pessoa da família não vai morrer. E isso causa uma comoção. Geralmente são pessoas simples, são pessoas mais no interior, que recebem essa visita. Então, nesse caso especial, essa pessoa, há alguns dias atrás, recebeu essa visita, foi enganada, iludida, por essas pessoas, que se diziam ciganos, e entregou a eles a quantia de aproximadamente 20 mil reais. Entregou uma parte em dinheiro, outra fez depósito, então foi lesado. Posteriormente, descobriu-se que tratava-se de um golpe, mas já havia sido entregue o dinheiro e esse pessoal se invadiu aqui da nossa região. Esse pessoal morou durante um tempo na cidade de Catanduvas, mas no dia de hoje estivemos fazendo uma investigação na cidade de Catanduvas, descobrimos que eles já estão morando em outro lugar, já não reside mais em Catanduvas. Ou seja, a população tem que ficar alerta a esse tipo de pessoas que agem, digamos, de forma nômade aí pela região. Aqui na DIC nós tivemos uma situação um pouco parecida, no ano passado, onde duas pessoas foram até uma residência aqui no interior e fizeram, através de uma venda, vendendo chás, uma mulher comprar, meia força, isso aí até ficou um tanto que estranho, começou com uma venda e posteriormente a mulher anunciou que foi vítima de extorsão, em que essas pessoas forçaram ela, inclusive, a assinar uma folha de cheque em branco e se evadir do local. Então já há relatos de casos um pouco parecidos com esse que ocorreu na cidade de Joaçaba, na data de semana passada. Obrigado. Obrigado.